Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. Então é mais um FD, hoje é um vídeo FD de sessão especial de mini domingo, ou sessão de filme, ou via ONA. Grato demais, esqueci o nome de você que mandou mensagem no... Vou pesquisar aqui rápido, não tô gravando na tela mesmo, vou pesquisar, porque me mandaram mensagem no YouTube. Me falaram o seguinte, faz um filme aí legal, vê um filme aí legal e faz review. Eu já tinha visto o filme, mas eu, de fato, achei legal fazer o review. Cadê o comentário? Será que tá aqui, né? Renan, é o Renan, né, que falou isso, acho. Acho que foi o Renan, ou foi outro. Nossa, tão difícil achar os comentários do eu te falava. Tá, não, acho que não foi ele não, foi um outro colega nosso aqui. Tava conversando com o Renan ali sobre... Ah, não, foi ele mesmo. É, o Renan, ele veio aqui trocar ideia sobre animes da temporada, né, eu tava falando sobre o anime específico era o... O Yofukashi. E aí ele comentou, olha, tem um filme bacana, já que você faz a review de filme, né, pega Mind in Game pra ver e faz o review, né? Porque eu já tinha visto o Mind in Game, só que... Eu já tinha visto o Mind in Game há 10 anos atrás. Eu sou velho, tá? Infelizmente ou felizmente, eu sou velho. Tô ficando mais velho ainda, né, conforme o tempo passa. E Mind in Game é um anime, eu vou gravar a tela pra vocês, mas de 2004. E eu não lembro quando eu ouvi Mind in Game, mas era antes de 2010. Ou 2000 alguma coisa. Mas faz pelo menos 10 anos, tá? Pelo menos 10 anos, eu diria, né? Eu não tenho certeza absoluta porque eu esqueço as coisas, mas... Vocês vão ver aqui comigo no My Name List. O negócio é de 2004, tá? O diretor é um famoso diretor Iwasa. Iwasa é um diretor um tanto controverso. Faz coisas interessantes, participa de projetos interessantes. Ping Pong, talvez Devil May Cry Baby. Eizou Ken, que é fantástico. Metiko no Ratinho é ótimo também, mas ele fez Japan Sinks. Entre outras coisas. Não, Nihon Shinbotsu não é Japan Sinks. Entre alguns filmes meio estranhos, umas obras diferenciadas, que é Monozume legal também. Ele tem uma mão e uma personalidade diferenciada. Ele consegue fazer coisas fora da caixinha. Só que, ó, ele também trabalhou como... Nossa, ele que fez Yuri Deco, velho. Nem sabia. Paga o pau por Yuri Deco. Então, ele é um cara bom, tá? Ele é bom. Só que nem sempre ele acerta a mão. E tem coisas que ele não acerta mesmo, tá? E o cara trabalha pra cacete. Entendeu? E das coisas que ele não acerta, eu... Realmente acho complicado, tá? Mas quando ele vai bem, faz um bom trabalho, ele é bem conceituado, Iwasa. E ele é muito fora da caixinha. Ele tem uma personalidade, um estilo muito particular nessas animações. Principalmente as animações só dele, né? Que é o caso de Ping Pong, é o caso do próprio... É... É... Bakemono, né? Bakemono é o nome do anime? Kemonozume. É o próprio também Mind Game, outros filmes que ele fez. Quando ele tá mais, digamos, livre. E também o Nihon Shimbotsu, infelizmente. Ou felizmente. Ele não dirigiu todos os episódios, ó. O Storyboard, pelo menos, ele fez de alguns, né? Parece que ele é o diretor, mas não fez todas as coisas. Enfim, ele participou de uns projetos duvidosos. Kaiba mesmo? Eu não sou muito fã de Kaiba. Eu não sou muito fã de Kaiba, mas ele fez. É... Dantalia no Choca é ótimo, mas ele só trabalhou um pouquinho. Então, de tudo modo, ele é um diretor bacana, tá? E Mind Game de 2004, meio que no começo... Sei lá, mais ou menos no começo da carreira dele. Ele foi muito fora da caixinha. A história é dividida em dois momentos. Um momento é... Curto e breve, que é um momento que faz sentido. E um momento onde você não tem certeza se a história faz algum sentido. Que é a história Mind Game. Que é após o encontro do protagonista com Deus. Tem aqui alguns arcos importantes. Primeiro, você tem um arco contextual. O pai da Mion e da Yang é um senhor que é mulherengo. E ele conquistou a mãe delas. Roubando a mãe delas. Ele era um, sei lá, vendedor, alguma coisa. Tinha uma grana e tal, meio pomposo e burguês. Roubou a mãe delas do namorado. O namorado, por sua vez, é o amigo do Atsu. O Yakuza. Esse Yakuza aqui. Esse Yakuza, ele era inicialmente namorado da mãe da Mion e da Yang. Essa é uma treta inicial que fica meio aberto na obra. Mas é interessante. Porque a obra, ela tem uma segmentação... Muito interessante no sentido de quê? Certo, certo. Ela tem uma segmentação muito importante e interessante no sentido de ela mostrar e contar a história fragmentadamente. E é narrativa visual. Ela não diz a história em grande parte. Você tem que pegar na mão a história. No fim do anime, isso vira um caralho em vida. É um inferno. Desculpa a palavra. É muito complicado de pegar o entendimento da história no fim do anime. E o anime acaba dizendo que a história não acabou. A história fica na acabada. Mas, enfim. Uma história que não acabou. É a ideia do anime essa. Mas aí, tem o Nishi. O Nishi é só um cara de vinte e poucos anos. Baixa autoestima. É meio decadente. Meio frouxo. Que ama e é apaixonado pela Mion. A Mion, por sua vez, é uma menina que está quase entrando num rolo de casamento. Um relacionamento sério. Com outro cara que nem aparece. Quer dizer, que não tem o nome aqui, né? Aparece, mas ele é bem coadjuvante. O Nishi foi namorado da Mion, entre aspas, por um tempo. Porque eles fizeram... Aquele esquema de adolescente japonês. Ah, vamos namorar? Vamos namorar. E nunca se beija, nunca se toca, nunca sai. É uma coisa bizarra que aparentemente é real no Japão. Não sei, talvez. Mas é estranho. Para uma cultura brasileira ainda mais. É que a gente é todo pegador, né? Cheio de contatos, né? Desde os 13, 12 anos a gente já faz umas coisas que a gente vai fazer. Então, lá no Japão é mais recatado do lar. Por assim dizer. Então, ali com a Mion teve um namoro meio morno. Meio chato. Meio besta. Que não deu em nada. E ele ainda como adulto. Um mangaka, se não me engano é um mangaka. Ele está ali conversando com a Mion. Está no restaurante da Ian, que é da família. Que é do pai dela também. E nesse restaurante aparece o Atsu e o Yakuza. Eles estão ali meio que... Como é que é a palavra? Agredindo. Não é só agredindo. Eles estão ali fazendo uma intimidação. Estão intimidando e procurando o pai da Ian e da Mion. Porque o pai delas estava roubando e conquistando a mulher do Atsu. O Atsu é um jogador de futebol famoso. E também conectado com a máfia, com a Yakuza. E o Atsu está putaço. Putaço com isso. E nisso tem ali o Nish tentando reconciliar com a Mion. Entre aspas, amigo dela. Pena que ele é um zero esquerdo. Uma vela. Porque ela está meio que namorando com outro cara. E a história fundamental e nuclear é essa. É o maldito do pai da Ian e da Mion. Que pegou inicialmente a mãe dela do Yakuza. Que destruiu com a vida dele. E virou um Yakuza por causa disso. Porque ele foi abandonado por ela. Ele é tipo... Foi abandonado pela paixão da minha vida. Vou virar um Yakuza. É isso mesmo que ele fez. O Atsu também. Ele é um cara famoso. Um tanto violento. Cheio de não sei o que lá. E ele levou um chifrão. Para um tiozão. Para um velhão. Que está pegando agora. Ele já é separado da mãe delas. Mas que está pegando agora uma nova garota. Que o cara é lazarento. E está passando a perna no Atsu. E nisso eles vão lá. Nesse restaurante. Eu não lembro do que é o restaurante. De Yakisoba ou alguma coisa assim. Não lembro mesmo. Os detalhes. E está lá o Nishi. A Mion. E a Ian. E também o Yakuza. O Atsu. E o pai dela que se esconde. Dá um perdido ali. E eles descobrem. O Yakuza e o Atsu. Esse restaurante pela Mion. Eles sabiam quem a Mion era. E nessa cena de eles saberem que a Mion era. Eles estarem perseguindo ela. Para ela ser filha. Do pai dela e tal. O pai dela que é o tranqueira. Porque eles não tem nada contra ela diretamente. Inicialmente. Aí tem um momento duplo no anime. Que é um momento onde. Tem dois destinos paralelos. Porque em Mind Game. Ele lida com universos paralelos. Que é você. Acho que lida ou não. Ele lida com universos paralelos. Tem um universo onde ela vai pegar o trem. E ela torce o pé. Porque ela é presa pela porta do trem. E ela torce o pé. Esse é um universo. O outro universo. É o universo onde o Atsu. Perde ela de vista. E não consegue achar o restaurante do pai dela. E nunca comete a vingança que ele queria cometer. É... Porque a Mion não torceu o pé. Nessa versão da história. Tem um destino completamente diferente. Para todos os personagens. Todos os personagens. Muda tudo. Tudo. Em todos os sentidos. E é múltiplos destinos mesmo. Tem a Mion sendo uma atriz. Tem a Mion sendo cozinheira. Tem a Mion sendo sei lá o que. Tem o Nish sendo sei lá o que. Sei lá o que. Sei lá o que. São múltiplos destinos. Como se fosse um intercalado de tecido. Tecido, não. De... De segmentos de uma corda. Fios de uma corda. São múltiplos fios. Cada fio é independente. Cada fio é um destino deles possível. Minding Game lida exatamente com essa premissa. A história principal é a história de dois rumos possíveis. A história da execução do Nish. Onde ele morre de maneira patética. E é uma morte de um universo paralelo. Onde ele morreu assim. Essa morte é dentro desse universo. Onde a Mion torceu o pé. E onde ele miguelou ali. E não conseguiu se... Se... Declarar para ela novamente. E tem uma outra história. Que é uma continuação desse desfecho. Onde ele morre. Que é ele encontrando Deus. Ele encontra Deus. Literalmente. Ele encontra Deus. Ele dialoga com Deus. Ele foge do limbo. Ele foge do limbo. Ele ia reencarnar. Ia esquecer quem ele era. Ia morrer. Entregado. Já estava morto. Só que ele foge de Deus. Ele foge do limbo. E Deus meio que fala. Vai lá. Vai na fé. E daí nesse que vai na fé. Ele consegue desarmar o Atsu. E mata o Atsu. Ele mata o Atsu. Faz um esquema de. Eu sou foda. Sou homem. Não sei lá o que. Vai peitar o Yakuza. Ele é perseguido pela Yakuza. Uma perseguição que é muito interessante. E aliás. Uma opinião bem central aqui. A primeira vez que eu vi esse filme. A primeira vez que eu vi esse filme. Eu achei muito melhor do que ele é. A segunda vez que eu vi esse filme. Que foi essa semana aqui. Eu achei um filme normal. Nada excepcional. A primeira vez eu achei um máximo. A segunda vez que eu achei comum. Talvez seja por eu estar acostumado. Com o estilo do Yakuza. Talvez seja por eu ser muito mais velho. Talvez seja pelo filme. Não ter grande coisa mesmo. Ele é um filme bagunçado. Em certo sentido. Não tem muito pé na cabeça. A maior parte do tempo. Mas. Eu achei um filme. Meio bobo. Tá. É. Eu mudei de opinião sobre o filme. Perdão. Mudei. E uma outra coisa que eu acho fenomenal no filme. É a arte do filme. A arte do filme do Yakuza. É uma arte de animação. Barra. Live action. Porque ele põe em cima da animação. Uma. Uma. Forçação de barra. De. De rostos humanos. Então. Todo mundo é um. Tem a parte da animação. E tem a parte do rosto. Que nem você tá vendo nessa imagem aqui. É o rosto humano das pessoas. Baseado em um. Uma pessoa de verdade. Esse que é o namorado da Mion. E ela é Mion aqui. No restaurante da família dela. Trocando uma ideia. Então. Voltando. Mind Game. Depois que o Nishi foge de Deus. E revive. E muda o destino. Ele tem. Ele é perseguido. Só que a perseguição dele. Dá numa coisa inusitada. A coisa inusitada. É que ele. Ele ia perder na perseguição. Ele é. É. Ele é snucado. Não é snucado. É péssimo. Ele é. Ele é. Como é que é a palavra? Ele fica sem saída. Ele fica sem saída. Ele ia perder. O carro já não tava aguentando. Ele tava no carro junto com a Mi. Com a. Com a. Com a Yung. A Yung. A Yung e a Mion. Eles estavam no carro com a Mion. Ele e a. E a Yung. Eles estavam em fuga. Desse Yakuza. Fugindo do Yakuza. A fuga é muito hilária. Aliás. É muito divertida. E do nada. Eles acabam se arremessando. Porque o Nishi tá loucão. Tá muito loucão. Corajoso. Insano. Eles se arremessam numa ponte. Em direção ao oceano. E nisso. Uma baleia gigante. Come eles. Simples assim. E aí Mind Game vira de ponta cabeça. Já era meio insano quando ele encontrou a deus. Mas depois da parte onde a baleia come eles. O negócio fica complicado. Porque você não tem a mínima ideia pra que serve aquela merda. Entre aspas. É um arco de consolidação dos personagens. Mas é um arco de consolidação muito, muito torto. Mas é muito torto. Tem o arco do velho. Que o velho é o habitante da baleia. Que foi comido há séculos atrás. Que é o Jisã. Tem o arco da Mion. Tem o arco da Yann. Tem o arco do Nishi. São os quatro habitantes dentro da baleia. E aí o arco da fuga da baleia. Porque a baleia é velha. A baleia é muito idosa. E a baleia tá morrendo. Se ela morrer todo mundo morre junto. Como é que o Jisã sobreviveu lá dentro? Assim. É surreal. É um anime pra brincar com a fantasia. Porque o Jisã tem equipamentos. Tem roupas. Ele vive lá pescando. Tem infraestrutura. Tem entretenimento. Tem um monte de coisa. A relação dos personagens dos quatro dentro da baleia é só psicodelia. Psicodelia meio que existencialista. Com o Nishi criando coragem pra dar um desfecho pra relação dele com a Mion. Ele faz um desfecho. Eles viram um casal. A Yann surtando. Ficando meio triste. E ao mesmo tempo mais resistente. O passado da Mion é despravado. Que ela era uma nadadora. O Nishi também tem uma redescoberta da sua... Enfim. Ele sabe que no mundo real ele vai ser preso. Porque ele matou um jogador de futebol e tal. Mas ele tem toda uma estruturação da sua personalidade. O Jisã, o personagem mais central aqui. Ele é um cara... Tem uma maleta de um super-herói. Dos filhos dele. Que ele ia usar num esquema de acusa também. De um tráfico de informação. Onde ele acaba pegando a maleta errada. E depois ele vai à deriva no mar. Depois ele é comido pela baleia e tal. Ele perdeu a família e tal. E a jornada dos quatro é uma jornada psicodélica. Meio sem noção. E não tem nenhum sentido ou profundidade filosófica. Ou necessariamente psicológica. Embora tenha arcos de personagens. Não é um anime que faz você pensar com orientação. É um anime extremamente expositivo. Extremamente despretensioso e desregulado. E não tem realmente um plot. Eu acho, pelo menos uma leitura minha. Não vejo um plot denso, essencial. O que acontece com o Yakuza. A gente não tem a mínima ideia. Sabe que o futeboleiro ali. Pelo menos na história secundária. Que é a história do Nishi matando o futeboleiro ali. Que é o Atsu. Ele morre. E aí o Nishi é só um bandido. Em fuga, é claro. Eu nem li isso aqui. Que é a parte importante que você deveria ler. Que é a review. A sinopse do filme no Animilist. Eu não li. É importante. Leiam aí pra vocês. Vocês vão ver que ele ganhou uns prêmios e tal. Um filme até conceituado e tal. Mas ainda assim. O ponto é. O Nietzsche na sua nova jornada. Depois de falar com Deus. Preso na baleia. Que é uma metáfora. Que pra mim não faz muito sentido. Que é uma metáfora pra literatura. Pra sei lá. Uma obra literária. Enfim. Eu não vejo muito sentido mesmo. Ou Yakuza. Ficar de boas. Depois que eles descobrem que a baleia tá morrendo. Eles tem uma jornada pra. Voltar para o mundo. Uma fuga. Que na verdade é uma liberdade junto ao mundo. Voltar para a realidade. Voltar para. Você pode usar essa mensagem. Ah. Eles foram pra baleia pra fugir. Da sociedade. Blá blá blá. Aí eles tem um arco de redenção. E voltam pra realidade. E pro mundo. Só que a volta deles pro mundo. É a piração insana. É eles interagindo com. Tudo aquilo que dá na telha do Yakuza. O Yakuza fala. Eu vou abrir a caixa de Pandora. E ele abre a caixa de Pandora. Manda tudo a puta que pariu. Faz uma fuga desesperada. Onde eles ficam correndo desesperadamente. Em direção a saída. Com arcos internos de personagem. Enquanto correm. Com críticas hilárias. Sobre o mundo. Ou ao mesmo tempo. Bizarras. Enquanto eles vão avançando. Porque eles tem passado. Flashback. Interagem no presente. Ganham reformulamento. Desculpações de caráter. Ou de desfecho. De ambições. Durante a corrida. Isso é o central do filme. A parte da corrida. Dele saindo da baleia. É o mais fenomenal. É o mais interessante. É o que dá pra interpretar. E depois disso tem o destino. O destino é a história. Não acaba. E o destino é as múltiplas temporalidades. As múltiplas possibilidades. De entendimento do futuro. Aleatório. Junto a uma realidade que não visa. Uma história que não visa acabar. E uma realidade que não visa ter desfecho. Então. É um anime estranho. Tá. E eu não sei o porquê do título. Talvez. Mind Game. Sejam jogos mentais. Né. Das suas perseveranças. Tem umas piadas. Durante. Enquanto eles estão dentro da baleia. Metade do filme é dentro da baleia. Que eu acho. Bem. Estranho. Mas ok. Aceito. Mas o filme não me tem tanta cor. Tanta luz. Tanta energia. Tanto carisma. Quanto já teve. Tá. Então eu estou cético. Quanto ao filme agora. Eu fiquei cético quanto a Mind Game. Eu gosto do Yuasa em algumas coisas. Eu acho ele um diretor interessante. Com uma proposta diversificada. Mas eu não saquei qual é a do Nietzsche. Eu não saquei qual é a da Mion. Eu não saquei qual é a dos universos paralelos. No fim do anime. Onde tem o arco do velho. Reconcilidações. Com o passado. O presente e o futuro dele. Tem o arco da Ian. Também com reconciliações. Tem o arco até do Yakuza. Com reconciliações. E a história em si. É aquela história inicial que eu contei. Do pai dela serem um lazarento. Pegar as mulheres e tal. E passar a perna na Yakuza. E passar a perna no Yatsu. No Hatsu inicialmente. E depois também passar a perna no cara que virou Yakuza. E esse é o plot mais sólido da estrutura. Tirando a divindade. Deus é legal a Deus. Deus tem uma coisa muito legal na representação divina nessa obra. Quando o Nietzsche encontra Deus. Deus não tem forma. Deus tem todas as formas possíveis e forma alguma. Isso é interessante. Todas as formas possíveis e forma alguma. E aí ele tem todo tipo de distorção. Isso é legal. Isso é legal. Quanto a parte de ação e de relação ao mundo mesmo. Que é a treta do Nishikon e Yakuza. Essas coisas. Joga piscanteio que fiquem aberto. Quanto a parte da... Sei lá. Da amadurecimento dos protagonistas. O desfecho positivo. Você também não dá pra saber. Porque é mundos paralelos. Mundos paralelos não é amadurecimento. Mundos paralelos é possibilidades. Eles não amadurecem. Eles tem infinitos universos. Nos quais eles aplicam a existência deles infinitas vezes. E isso é o desfecho. E as piadas internas. Outras coisas. O traço é marcante. A traçomada não é muito grande coisa. A perspectiva de direção é interessante. A insanidade ou a liberdade criativa é interessante. No entanto é um filme que não vai muito em lugar nenhum. Ele é um filme que bate numa espécie de ausência de propósito. Por assim dizer. É um filme pouco propositivo. Então eu diria. De acordo com o que eu estava debatendo com o Renan. Eu não acho esse filme propositivamente intelectual. Eu acho um filme mais experimental. Ele é uma tentativa expressiva. Na verdade uma tentativa que tem êxito. É uma tentativa em êxito de expressão do Yuasa. E eu não entendo o filme como alguma coisa disruptiva. Impressionante. Genial. Nem nada. É um filme excêntrico. Tá? Ele é excêntrico. Nada mais do que excêntrico. Tem muita coisa mais interessante do Yuasa do que isso. Mas eu tinha um carisma e um afeto por esse filme enorme. Que infelizmente dissolveram. Infelizmente dissolveram. Nessa revisitada o filme dessa segunda vez que eu vi. Eu não estou achando um chart para pôr nessa droga. Eu simplesmente fiquei mais cético quanto ao filme. Bem cético na verdade. Maus por isso. Não quero ser crítico. Mas o filme é meia boca. Tranquilinho. De boas. Não é ruim. Mas não é sensacional. Nem disruptivo. Nem nada do gênero. Tá? Então eu estou mais neutro. E mais crítico quanto ao filme. Talvez por eu ter ficado mais tiozão. Eu estou 10 anos mais velho. Na primeira vez. Olha que obra diferente. Aí 10 anos mais velho. Você já viu tanta coisa, né? Já estou acostumado com Yuasa. Com outras obras. E fala. Nossa. Legal. Mas. Ok, né? Então eu estou bem de boas com esse filme agora. Mas consegui ver. Fiz esse review. Espero que vocês. Pelo menos o Renan veja. Comenta aí. Se tiver visto. Valeu pela presença. Desculpa aí. Não ficar elaborando detalhes. Porque o filme não tem realmente estrutura. Para que esses detalhes sejam. Tem as narrativas visuais, né? Que são as histórias dos personagens e tal. Mas é tanta coisa embolada. É tão embaralhada. Que não vale a pena ficar desenrolando isso, sabe? Principalmente no fim do filme. Que é só um monte de lapso temporal. De histórias contadas em narrativa visual. Onde não tem nenhuma diálogo. Não tem nenhuma coesão diretiva. E você fica bem aberto mesmo. E o fim do filme chega e fala. Essa é uma história que não tem fim. Então ele meio que. Não que ele mata o filme. Mas ele simplesmente desconecta-se. Ele se. Vai embora. Ele abandona o desfecho. E não tem desfecho. Porque o desfecho é você que escolhe. O desfecho é todas as possibilidades. O desfecho é qualquer leitura que você quiser dar. É um jogo mental nesse sentido. Então vale com o título, né? Mas você escolhe como você quer ler o filme. O filme dá liberdade pra isso. Só que é uma leitura difícil, tá? Não é fácil. E ela não é definitiva. Então você não tem. Especulações. Argumentativas. Ah, foi assim que acabou. Foi daquele jeito que acabou. Não. Acabou de todos os jeitos que você quiser acabar. Ou dos possíveis. Não tem uma. Um final mais forte ou mais fraco. É um filme aleatório. Por assim dizer. É um filme aleatório. Beleza? Então é isso. Grato aí pela presença. Grato pela indicação. Que eu já tinha visto. Mas grato pela indicação. Renan. Acho que é Renan. Espero que não tenha errado o nome. Eu esqueço as coisas. E valeu aí. E até a próxima. Até semana que vem. Vai dar merda pra ver o filme semana que vem. Eu espero que eu consiga. Cara, tá corrido já a semana, né? Tá foda. Mas se der tudo certo. Semana que vem eu volto com outro filme longo. Se der tudo errado. Eu improviso. Se der. Pra improvisar também, né? Mas é isso aí. Falou, galera. E até mais.